O Vidal Ele, eu acho Na minha concepção, até falei isso no meu canal Que ele foi ingrato com o Sampaoli Porque o Sampaoli chegou no Flamengo E ele conhecia três jogadores O Vidal, o Pulgar E o Marinho Ele botou os três pra jogar O Pulgar foi o único que desempenhou O Marinho Ficou ruim O Marinho caiu, o Vidal acabando com o time O Sampaoli foi chamado de burro Pela primeira vez, numa substituição Que ele tira o Pulgar e coloca o Vidal No Maracanã E aí ele sai de lá e fala Mano, o cara fez de tudo pra você jogar Você que não jogou E o mais louco é que Eles foram campeões, Gabi, juntos No Chile Por isso que eu achei estranho Porque não foi o Vitor Pereira Que teria feito isso Eles foram campeões da Copa América Aliás, se o Grêmio Eu trouxer o Alex Sanches Aquele time campeão da América Do Chile Ele vai estar quase todo formado É, Vargas Vidal Sanches Arangues O Sanches, Arangues Trazer o Bravo lá de fora O Medel O Medel O Medel tá no Vasco É Vamos fazer estreia agora, né 2x0 2x0 Grande Vasco, hein Ah, o Vasco não Vasco é líder, né Só virar O Vasco é líder, claro O Vasco Teve um influenciador, inclusive Que disse que o Flamengo A gente tava conversando antes Que o Flamengo iria Ia se ferrar Esse ano Chegou a hora de vocês Ah, é Que o Vasco tá cheio de dinheiro Que o Flasco era Calma aí Liga a lanterna Liga a lanterna Olha pra baixo aí Liga a lanterna Cadê, cadê, cadê Tá no Instagram dele Qual é o Instagram, inclusive É, Flasco do Nerani Oficial Boa, boa, boa Eu vi uma do Se ficar puta é pior Que é um perfil no Instagram Que, tu tá ligado Esse perfil E aí os caras botaram Um influenciador lá Do Vasco É o Casemiro? Não, não Não sei se é Fábio Azevedo Ah, esse é meu 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 E ele tá tomando Macaré aqui E os rivais Se preparem É, né Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso, meu Maravilhoso Esse é muito bom Esse é muito bom Cara Meu Eu acho que O Casé bateu ontem Aliás, reverência O Casé bateu ontem A transmissão Fez 2 milhões 2 milhões simultâneos Foi a maior A maior transmissão De futebol feminino Não existe É no mundo mundial O Casé É, parabéns pro Casé Parabéns 2 milhões E o Varela Não deu certo No Flamengo Tá indo embora Não tá dando certo, né Cara Flamengo tentou emprestar Ele pro Penharol Mas o salário é alto E aí acabou que não foi E emprestar o Pedro Pro Grêmio O Pedro Gostaria muito do Pedro O Everton vai terminar o contrato Pois é, o Everton também E já existe Isso aí eu já falei Precisa sentar e ver O que vai fazer com esse cara O Everton e o Bruno Henrique Os dois Os dois, é E mais o Rodrigo